Maranata! Oi gente, tudo bom? Começando mais vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje estamos a sair atrasados como sempre! Mas enfim, ó, vou explicar pra vocês qual é o rolê de hoje, porque este vídeo está sendo gravado. Polistado no Brasil, mas mais especificadamente na nossa cidade, entendeu? Polistado em Campo Grande. E assim, gente, minha amiga, entendeu? Companheira fiel, escudeira, Power Rangers, Fábio, não pôde vir. Então hoje estaremos indo às compras. Isso mesmo, vamos comprar um presente pra Fábio, um presente pra Poli. Pra Poli, quando a gente vai encontrar ela, né? Pra Poli levar pra Fábio e presentear a Poli também, né gente? Então assim, acompanha aí a nossa luta, porque assim... Gente, a Fábio não mora assim, em Campo Grande, entendeu? Que não tem nada. A Fábio mora nos Estados Unidos, então tudo que a gente imaginar de mais legal, ela tem. Então a gente tem que pegar alguma coisa que ela esteja com saudade, que não tenha nos Estados Unidos. Então vai ser uma missão tanto quanto difícil, mas bora lá que a gente consegue. Gente, acabamos de chegar no shopping. Já tá todo mundo perdido, entendeu? Aqui no rolê. Vamos comer? Vamos. A gente fazer tudo, a gente precisa raciocinar, entendeu? Pra raciocinar, a gente precisa comer. Vamos lá então. Gente, a gente deu uma pensada aqui. E se a gente comprasse uma coisa pra Poli, ia ser muito difícil. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Elas tem de tudo. Então assim, a gente pensou em comprar uma coisa assim, mais sentimental. É, uma coisa que ela ia usar e me lembrar assim. É, uma coisa que assim, pra quem acompanha a Poli, igual a gente, quantos carteirinhos acompanham a família Landin, sabe que a Poli tá mudando de casa. Ela tá indo pra uma casa só dela, mas ela já mudou. É, ela já mudou. É porque assim, eu falo mudança porque ela não tá lá, né? E ela vai morar agora só ali no Leandro, na casinha nova. E ela tá escolhendo os utensílios dela no tom de rosa. É a cor favorita da minha mãe. E aí, simplesmente, a gente vai comprar pra Poli uma coisa de cozinha rosa que deu pra ela levar um avião, né, gente? Só que a gente não sabe o quê. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês algumas opções. A gente vai na camicata aqui do shopping. Isso, vamos numa loja topinha do shopping. Pra comprar alguma coisa pra Poli. Então vamos lá. Gente, enche meu bucho, hein? Meu Deus. Me ajude. Gente, eu nem sei se pode gravar aqui. Acho que pode, né? Acho que pode. Olha que loja linda. Eu lembro que... Olha aqui, olha aqui. O quê? Praçou. Gente, que lindo. E a Tiana tem esse dourado. É que eu tô dando pra ver, ó. Vai ser rosa. Rosinha, bebê. Ai, gostei, mãe. Lindo, né? Lindo. Como é que ela vai levar esse dourado? Tá muito pesado. Posso ser muito pesado. Mas se a gente levasse, sei lá, alguma coisa pra ela montar a mesa, sabe? Porque a Poli vai... A Poli é cheia dela. Ela é toda organizada. Ai, que lindo. Mas é vida, mãe. Como é que vai levar? Meu medo é esse. Porque a mala, ela despacha. Olha, filha. Ai, que lindo. E a Cris, que colhe. Olha, rosa, gente. Rosa, não sei se a ver. Mas é rosa. Olha já, Rô. Mas como é que ela leva? Tô meio de quebrado. Poli, por que você não mora em Cedrolândia? Olha, nossa, que comparação. É porque Cedrolândia é pra gente levar pra casa dela, entendeu? Como que a gente vai pra Flórida levar isso pra ela? É porque a gente não vai levar ela pra aqui, né? Quem vai levar é ela. Sim, mas você tá falando... Ô, mãe, você tá me estressando, hein? Gente, gente. Eu acho que se eu levasse o rosa pra ela e o negócio do poliado. Mas é que coisa brega. Meu Deus. Gente, escolhi já o que eu vou levar pra poli. Espero que ela goste. Sabe que ela é grande? Olha que lindo esse cabelo. Ela tá querendo mudar a cor da casa da poli, viu? A cor das coisas da poli. Gente, eu fiz um delineado hoje mais cedo que tá horrível, meu olho, ó. Mas, enfim. Escolhi já o presente da poli. Você tá falando que é mais uma delineada, hein? Invejosa. Vou levar pra poli alguma coisa do Mickey e da Miri, tadinha. Porque ela não conhece, sabe? Ela não deve ter nada deles. Ai, tadinha, gente. Mandar alguma coisinha pra ela. Porque ela não consegue ir pra Disney. Com facilidade, assim. Oi, gente. A gente tá vendo coisa pra poli, né? Aí eles me lançam. Mãe, a Fabi vai amar isso. Porque ela falou uma vez na cara com a Minnie que ela come frutinhas. Isso aqui é pra mexer frutinhas. É muita coisa dos Estados Unidos. Gente, ela vai... Quando ela vê esse vídeo, ela vai falar assim... Amiga, toda vez você fala errado. Mas não é errado, entendeu? A sensação, a minha sensação é que eu não vejo a Fabi há sete anos. Mas é quase três anos. Ela fala, amiga, é dois anos e pouquinho. Mas, gente, é quase três anos que eu não vejo a Fabi. Então, tipo assim, os gostos mudaram muito. Mas, ó... Presentinho da Poli comprado. Agora que é o problema. Entendeu? Não, que a Fabi não tem problema. Porque a gente já sabe o que a gente vai levar pra Fabi. Não, rapidinho. Eu sei o que eu vou levar pra Fabi. Mas o problema... Não tem problema. Lembrei que não tem problema. Gente, eu fiz uma listinha dos finis favoritos da Fabi. Porque, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos não tem finis. E, tipo assim, eu queria mandar pra Fabi o quê? Eu queria mandar o lanche favorito dela. A pizza favorita dela. É... Coxinha, que lá também não tem, tipo... Sempre, sabe? Queria mandar espetinho, queria mandar pastel. Mas essas coisas não dá pra mandar, sabe? Infelizmente. Só que a finis dá. Porque a finis, ela dura. Então, depois de chegar lá, vai estar tudo certinho. E aí, enfim. Tem uma listinha aqui dos finis favoritos da Fabi. E vou contar pra ela. Porque lá nos Estados Unidos não tem. Eu acho que ela vai gostar. Ela falou assim, amiga. Finis. Não, eu falei assim. É isso então. Então, eu vou mandar um kit pra ela. E aí, eu mostro pra vocês. Ah, eu já tô mostrando. Gente, a gente vai ter que ir em outra loja da Fini. Porque não tem aqui os finis que eu quero comprar pra Fabi. Então, aí, a gente vai em outra loja. E eu continuo esse vídeo pra vocês. Então, ó. Pra vocês é um toque. Valeu? Daquelas resenhas. Hello, hello, Sigmores. Dá uma, papi, Sigmores. Estamos aqui. Estamos eu e pai. Em um novo dia. Numa luta. Atrás das finis da Fabi. Entendeu? Né, pai? Não. Vai mandar pra ela. Hoje a gente vai ver a Poli. Começou a vender nos Estados Unidos. Hoje a gente vai ver a Poli. E aí, a gente veio comprar, né? O presente da Fabi. Shopping. E é isso aí, gente. Ai. Tô morta. Eu já tenho o sabor de finis que eu quero comprar pra ela. Eu vou mostrar pra vocês o kitzinho que eu vou fazer e tudo. E é isso aí. Vou mostrar a língua, mas vocês não estão vendo por causa da máscara. Gente, ó. Estamos montando. Estamos indignados, né, pai? Que não tem? Vou montar. Vou montar nos Estados Unidos. Vamos levar uma finis pra Fabi. E aí, ó. A gente vai... A Fabi passou aqui os favoritos dela pra mim, mas eu vou escolher uns apartes também. Porque ela não conhece os nossos. Gente, eu escolhi todos já os favoritos da Fabi. E aí, agora eu vou acrescentar os que eu quero pra ela. E ela também não conhece muitos, né? Porque como ela foi pros Estados Unidos faz quase três anos, os modelos novos ela ainda não chegou a conhecer. Então, eu vou escolher alguns aqui pra ela. E aí, eu mostro pra vocês como ficou o kit. Gente, eu acho que eu vou ter que comprar uma escova e uma pasta de dente pra Fabi, entendeu? Porque assim, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vou mandar uma insulina pra você também. Agora a gente vai colocar na caixa. Vou colocar na sacola, porque tem que ser bem fechadinho, porque a Poli vai levar na mala. Presentinho da Fabi escolhido, gente. Ufa, dá até um alívio. Então é isso, ó. Quando a gente encontrar a Poli, eu mostro pra vocês a reação dela. Olha como que é isso. Gente, foi uma luta, entendeu? Mas cá sou eu e Poli, linda. Gente, como que faz pra não comer esses finos e tudo? Já abri aqui. Como que faz pra chegar inteiro com a Fabi? Não vai chegar. Ah, tá. Amiga, eu juro que eu comprei. Olha isso, gente. Eu comprei tudo certinho. Eu comprei os sabores que ela pediu. Não, você comprou 50 sabores pra gente aqui, né? Xiii. E aí? E aí, eu comprei pra Poli também. E assim, foi igual eu falei pra vocês no vídeo. É que você não assistiu o vídeo, né? Ainda não, saiu. Mas eu falei pra quando estava comprando, bem assim. Eu poderia dar qualquer coisa pra você, né? Porque você é uma pessoa que gosta de tudo. Só que você tem de tudo. Então eu queria dar alguma coisa sentimental, que eu fosse lembrar da gente. E eu amei, porque eu não tinha nada disso ainda, viu? Não tem tudo já, não. Viu, olha aí. A gente deu uma coisa pra casa. Gente, olha que coisa mais, gente. Você já mostrou no vídeo? Já mostrei. Olha isso, gente. É um jogo americano da Kami Kami. Tá vendo? A gente vai... A Poli vai montar a mesa dela. Olha isso. Vou fazer mesa aposta com um prato. Você mandou? A Poli vai ter um prato e um desse, que eu não tenho mais nada ainda. Olha que lindo, gente. Olha isso aqui. Vai ter um filetinho dourado. Gente, olha, combina com o look. Minha bolsa é rosa também. Eu tô toda rosa hoje. Hoje a Poli tá Barbie, viu? Ai, gente, enfim. Você gostou? Ai, eu amei. Ai, tomara que a Fábio goste também. Vou fazer stories usando e vou marcar vocês. É assim, é assim que a gente gosta. Ciara, olha pra mim e fala que a Fábio não vai gostar de filme. Então, né, gente? Eu acho que não tem como não gostar de filme. Não. Tem filetinho nos Estados Unidos? Não. Não tem. Então, olha aí. Pelo menos no Orlando não, né? Não, onde eu moro, no meu estado inteiro, não tem filme. Olha aí, gente. Nossa, cheira isso, cheira. Nossa, até por cima da máscara. Até por cima da máscara. Tão forte que tá o cheiro. Enfim, né? Graças a Deus. Eu acho que eu vou levar na minha mala de mão. E quando eu vou ir embora? Amanhã. Amanhã já? Ah, tá. Ai, eu acho que você podia passar a sua passagem, assim, pra mais uma semana, né? Pelo menos mais uma semaninha. Ai, gente, mas enfim, ó. Obrigada, eu amei. Tudo certo. Deixa o like. Deixa o like. Você beijou muito sem máscara. É, isso aí, entendeu? Deixa o like, se inscreve no canal. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.